¿Puedo probar-me este? Posso tentar isto? Puedo Pode Puedo 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 Probar-me Me teste Probar-me 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 ¿Puedo probar-me este? ¿Puedo probar-me este? Posso tentar isto? ¿Puedo probar-me este? 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 ¿Puedo probar-me este vestido rojo? ¿Puedo experimentar este vestido vermelho? Vestido Vestir Vestido 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 Rojo Vermelho Rojo 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 Puedo provarme este vestido rojo? Puedo provarme este vestido rojo? Puedo experimentar este vestido vermelho? Puedo probarme este vestido rojo? Puedo experimentar este vestido vermelho? Puedo probarme este vestido rojo? Puedo probarme este vestido rojo? Puedo provar-me este vestido rojo? Até que horas está aberto? Até que horas está aberto? Hora 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 Está 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 Abierto Abrir Abierto 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 Hasta que hora está abierto? Hasta que hora está abierto? Até que horas está aberto? Hasta que hora está abierto? Hasta que hora está abierto? Hasta que hora está abierto? Até que horas está aberto? Até que horas o restaurante está aberto? Restaurante 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 Hasta que hora está abierto el restaurante? Até que horas o restaurante está aberto? Hasta que hora está abierto el restaurante? Até que horas o restaurante está aberto? Até que horas está aberto o restaurante? Que preço tem? Precio 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 Tiene Tem Tiene 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 Que precio tiene? 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 Qual é o preço da camiseta? Camiseta. 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 Que preço tem a camiseta? Que preço tem a camiseta? Qual é o preço da camiseta? Que preço tem a camiseta? Qual é o preço da camiseta? Que preço tem a camiseta? Que preço tem a camiseta? Que preço tem a camiseta? É o melhor preço que você me dá? É. 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 Melhorar. Mejor. 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 preço que me dá? É o melhor preço que você me dá? É o melhor preço que me dá? É demasiado caro para mim. É o melhor preço que me dá? É muito caro para mim. É o melhor preço que você me dá? Demasiado demais. Demasiado. 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 Caro. 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 Es demasiado caro para mim. É o melhor preço que você me dá? É demasiado caro para mim. É o melhor preço que você me dá? É muito caro para mim. É o melhor preço que você me dá? É demasiado caro para mim. É o melhor preço que você me dá? É demasiado caro para mim. É o melhor preço que você me dá? É demasiado caro para mim. É o melhor preço que você me dá? Puedo dar-lhe. Eu posso dar. Dar-lhe. Dê a ele. Dar-lhe. 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 Puedo dar-lhe. Eu posso dar. Puedo dar-lhe. Eu posso dar. pode dar 15 dólares 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 puedo dar 15 dólares puedo dar 15 dólares posso te dar 15 dólares por favor Puedo dar-lhe 15 dólares. Posso te dar 15 dólares. Puedo dar-lhe 15 dólares.